Ovelhinha E outra mais Diz que sim Três ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Quatro ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Cinco ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Seis ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Sete ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Oito ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Diz que sim Nove ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais Diz que sim Diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir Diz que sim Quatro ovelhinhas vão dormir Diz que sim 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 Diz que ovelhinhas vão dormir Diz que sim 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 E outra mais, te esqueci Vinte e quatro meninas Quando me, e outra mais, te esqueci Vinte e cinco ovelhinhas vão dormir E outra mais, te esqueci Vinte e seis ovelhinhas vão dormir E outra mais, te esqueci Vinte e sete ovelhinhas vão dormir E outra mais, te esqueci Vinte e oito ovelhinhas vão dormir E outra mais, te esqueci Vinte e nove ovelhinhas vão dormir Vinte e cinco ovelhinhas vão dormir E outra mais, te esqueci E outra mais, te esqueci Vinte e cinco ovelhinhas vão dormir E outra mais, te esqueci Amém. Amém.